O que é o motivo de programar em inglês? Eu gostaria de dizer que, assim, eu trabalho com programação desde 2004 e em todas as empresas onde eu trabalhei, em todos os projetos, a maioria deles foram em inglês, principalmente os últimos. Na verdade, todos depois de 2007 pra frente, todos foram em inglês, tá? É considerado uma boa prática pela maioria dos programadores, apesar que sempre tem alguns que torcem o nariz e falam, não, a gente tem que usar português e tal, mas, enfim, eu espero que essa lista te ajude a formar uma opinião sobre esse assunto, tá, Joel? Então, vamos lá. O primeiro item, que é também o motivo mais importante, inglês é o idioma padrão, o idioma universal pra escrever código. E também pra documentações, tá? Documentações de softwares, de projetos open source, de ferramentas, de bibliotecas, de qualquer coisa relacionada à programação, o inglês é a língua universal. É o inglês americano que a gente utiliza pra escrever código, escrever documentação e etc, né? Eu moro aqui na Austrália e a Austrália segue a gramática do inglês britânico. E mesmo assim, todo mundo aqui segue o inglês americano. A gente escreve código, escreve documentação, seguindo o inglês americano. E por que isso? Pelo simples fato de que a gente precisa criar um padrão, né? Imagina que a gente tem um programador que trabalha remoto e ele é americano e a gente aqui segue o inglês britânico. E aí, quando a gente vai escrever color, por exemplo, no inglês britânico tem um U e no inglês americano não tem. Então, imagina o nome das variáveis, ia ficar diferente, ia virar uma bagunça. Essa é a verdade. Então, criou-se uma convenção de escrever código em inglês seguindo o padrão americano. E ponto, se esse é o padrão mundial, por que não segui-lo, certo? Segundo motivo, se você pretende trabalhar fora do Brasil um dia, as pessoas que vão te contratar, né? Os entrevistadores, eles vão querer ver o seu código. Principalmente as pessoas que trabalham na área técnica. Eles vão querer ver o seu código e vão querer ver se você é bom o suficiente para aquela vaga específica. E não vai adiantar nada se o seu código estiver em português. E não é nem pelo fato de ser chatos e falar, ah, tá fora do padrão. Não, é porque eles não vão entender mesmo, eles não vão entender português. Então, esse é outro bom motivo para você, por exemplo, se você gosta de manter projetos open source, que inclusive conta muito caso você queira trabalhar fora, deixa todos em inglês. Quando você for criar, se você está familiarizado com o GitHub, por exemplo, tem lá o Wiki deles, tem a abinha de issues, tem os porquests. Tenta manter tudo em inglês. Tenta manter tudo em inglês que isso muito provavelmente vai te ajudar a conseguir um emprego lá fora. Motivo número três. Mesmo que você queira escrever em português, a maioria dos idiomas utilizados nas linguagens de programação, na maioria, até tem algumas que utilizam português, mas é mais perfeito didático. Ninguém usa elas para sistemas em produção e tal. Então, no final das contas, inevitavelmente vai ficar uma mistura. Porque você vai escrever, imagina, print, que é para imprimir alguma coisa na tela, e aí você escreve olá. Você já está misturando os dois idiomas. Então, inevitavelmente vai ficar uma mistura. Então, não é muito aconselhável. E tem número quatro. As linguagens e os frameworks e as bibliotecas, muitas vezes, estão preparadas para entender o inglês. O que eu quero dizer com isso? Sobre uma perspectiva semântica, essas linguagens já têm códigos próprios para tratar algumas coisas da língua inglesa. Um exemplo. O framework Rubion Reyes, que é tratado nesse curso aqui, ele tem algumas partes do código que te ajudam a você fazer pluralização. Então, imagina que você tenha, vamos supor, um sistema de receitas. Você está programando o sistema de receitas. Na hora de exibir o total, você quer exibir no rodapé, por exemplo, na listinha de todas as receitas, você quer exibir lá no rodapé. Total, uma receita, ou total, duas receitas. Se você não quiser colocar esse receita e receitas, se você não quiser fazer isso manualmente, o Rubion Reyes tem uma ferramenta que te ajuda a fazer as palavras irem para o plural, certo? Então, receita iria para receitas. Esse é um exemplo mais fácil, porque é simplesmente adicionar um S, da mesma forma que na gramática inglesa. Porém, nem todas as palavras seguem essa regra. Por exemplo, person vira people. Então, é uma palavra completamente diferente no plural. E o mesmo acontece com o português. Um exemplo bobo, mas você tem pão, vira pães. Então, é uma palavra completamente diferente no plural. E o Reyes está pronto para entender todas as palavras, pelo menos a maioria, as mais comuns, da língua inglesa. Mas ele não entende nada da língua portuguesa e nem de outro idioma. Então, querendo ou não, usar inglês ajuda nesse ponto também. Item número 5. Se você gosta de open source, e gosta de contribuir, e gosta de criar um projeto, e utilizar os projetos, eles vão estar em inglês. Inevitamente. Eu não conheço, sinceramente, um projeto bem sucedido open source que esteja em português ou em outro idioma. Todos eles são em inglês. Você pode procurar aí no GitHub, ou mesmo em outros sites de repositórios open sources. Você vai ver que todos eles estão em inglês. Motivo número 6. Muitas empresas do Brasil já utilizam, eu diria que a maioria, pelo menos as que mais prezam pela qualidade do código, pelo futuro dos repositórios, dos projetos, elas já programam em inglês. Todas as empresas, as equipes já se definiram, já definiram o idioma padrão que vai ser em inglês. Então, se eventualmente você começar a trabalhar em uma delas, que não é raro, você vai acabar se deparando com o inglês de qualquer forma. Então, por que não já começar a fazer isso desde já? Motivo número 7. Caracteres especiais, como cedilha, acentos, qualquer outra coisa que seja bem característica da língua portuguesa, não vão funcionar sempre. Na verdade, em alguns casos podem até funcionar. Mas se vira e mexe, você tem alguma dor de cabeça com o encoding, com algum projeto que não entende direito esses caracteres. Se você um dia já tentou colocar ou seu nome, ou qualquer palavra da língua portuguesa que tenha esses caracteres, cedilha, acento, acento circunflexo, etc. Você pode já ter se deparado com aquele famoso interrogação dentro de um losango, ou simplesmente uma interrogação. Ou muitas vezes o sistema nem deixa, você tenta digitar o carácter especial, ele apaga. Username ou qualquer coisa que vai na URL não funciona quando está em português. Quantas vezes a gente não escuta uma promoção, ah, entre lá, www.site.com.br Porque não pode ter cedilha, não pode ter acento no ar. Então, querendo ou não, os sistemas, pelo fato da maioria deles virem de uma origem de sistemas baseados na língua inglesa, você vai ter algum tipo de dificuldade com esses caracteres especiais. E o último motivo, mas não menos importante, escrever código e ler código em inglês te ajuda a melhorar o seu inglês. Em inglês, independente se você vai ser programador ou não, o inglês é extremamente importante e você vai precisar disso na sua vida. Você provavelmente sabe disso, se você não sabe, você deveria saber. O inglês é fundamental, todo mundo sabe disso. O mundo globalizado do jeito que está hoje, independente do que você pense para a sua carreira, se você quer morar fora, se você quer continuar morando no Brasil, mas quer trabalhar em uma empresa grande, ou até mesmo para trabalhar em uma empresa pequena, você precisa saber inglês. Então, escrever código em inglês nada mais vai fazer do que ajudar você mesmo que indiretamente a treinar. Você vai estar todo dia botando o seu cérebro um pouquinho para pensar em inglês, para ler código em inglês e ficar mais familiarizado com esse idioma. Então, está aí mais um motivo, talvez um dos mais interessantes para quem esteja aprendendo, estudando inglês. Então, definitivamente vale a pena escrever código em inglês. Eu espero que eu tenha ajudado a formar sua opinião com esses oito motivos. Se você ainda não está convencido, não tem problema, você pode escrever seu código em português e ele vai funcionar, mas eu recomendaria fortemente escrever código em inglês. Então, eu vou finalizando a aula por aqui e eu te vejo na próxima vez. Tchau, tchau! 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 Tchau!